O que é isso? É tão excepcional. Porque a Yolanda não é essa pessoa tão especial que você quer acreditar, Léo. É, Léo. Olha, você já não estava de saída? Vai. Bom piquenique. Obrigada. Tertuliana? Aqui. Estão prontas, meninas? Vamos lá. Mas tem que ser agora? Claro que tem que ser agora. O dia está lindo e esse horário, assim, bem cedinho, é melhor hora para a gente se expor ao sol. Vamos lá, a gente vai se divertir, mãe, vocês vão ver. Vai mesmo, vamos para. Vamos assim, vem cá, me ajuda aqui. Essa cesta está pesada. Ai, quem te ajuda? A gente está cheia de coisa gostosa aqui. Isso vai ser muito bom. O que é aí dentro? O que é que tem aí dentro? E isso, a guloseima. Esse lugar é bem bonito. O que vocês acham? Acho que a gente podia ficar por aqui, né? É, está ótimo. Agora a gente pode comer? Sério, eu estou faminta. Calma, calma, calma. A gente vai chegar no lugar, vai colocar a toalha linda que eu trouxe. Ah, olha a toalha. Ali, olha, aqui é ótimo. Ah, é ótimo. Ai, chega aqui. É, bonitinho. Aqui, eu fui aqui, aqui. Então, se for um monte de delícia. Pode atacar, gente. Isso tudo é muito bom. Pode comer. Vamos, né, gente? Não deve ser tão ruim assim. Eu trouxe suco de uva. Quem vai querer? É, você não tem leite? Leite? Não, eu não trouxe leite, gente. Pensei que a gente ia fazer um piquenique assim, como se a gente estivesse em Paris. Ah, Paris? Não, mas suco de uva está ótimo. Tá, claro que está. Ai, esse queijo está estragado. Queijo é ótimo, imagina. É assim mesmo. A minha língua está ardendo. Olha a gente, formiga. Salva pelas formigas. Não fala isso, que eu estou toda picada. Pelo menos a gente não comeu aquelas porcarias. Eu ainda preferia ir para uma lanchonete. Era uma lanchonete. A menina do carrinho ficou felicíssima. Vendeu tudo. Fui demais, mas um cachorro aceitaria. Não diga uma coisa dessa, Maria. Maria? Maria Eugênia. Imagina, a gente acabou com o estoque de cachorro-quente. Aliás, eu acho que a gente comeu muito. A gente devia dar uma corrida, fazer um exercício. A gente correu das formigas, lembra? É, mas... Que tal... Pix-con. A Dona Elia procura a gente. Tá bom, vamos lá. Ela não vai achar a gente nunca. Como era isso que vocês queriam, gente? Só queria me livrar dela. E eu quero voltar para casa. Marias! Ai, meu Deus, mas aonde se meteram essas pestinhas? Ai, Elia, se precisa achar essas crianças. Marias! Ai, gente, coitada. Eu tô com pena. Ai, gente, vamos declarar ela café com leite? Só levar a gente para casa. Eu levo vocês. Tchau. A CIDADE NO BRASIL